E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela, na aula. E aí, tudo bem? Reis da Suspensão. Telefone 31-6462-5792. Reis da Suspensão. Voltamos com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Velocidade Sem Limite, Velocidade Sem Limite BH. Você escolhe. Facebook, YouTube, Instagram. O meu pessoal é Amauri Gonçalves Band. É, Amauri com Y. Legal? Vamos acompanhar a primeira matéria aqui no Velocidade Sem Limite. A gente vai. Galera, tudo por aqui. Eu estou mostrando os bastidores para vocês, né? Antes de dar a largada. Até porque... O microfone já está aqui. Eu não vou ter tempo de gravar. Daqui a pouco chegou o Dudu, nosso cinegrafista. É só para mostrar um pouquinho o que é. Os bastidores da prova de arrancada. Ele está bem cheio por aqui. Bom dia! Está bem cheio por aqui. E a galera vai, tipo, né? Batendo papo e tal. Quem já está com o carro pronto, está tranquilão. Quem não está, está no desespero. Chevette Turbo por aqui, ó. Hã? Está gastando. Está cotando. Meu agradecimento especial à nossa oficina mecânica da PSK. E à lanternagem e pintura da nossa PSK. Pela força que está sempre dando ao nosso, né? O nosso programa para poder vir para cá e poder acelerar junto com a galera. Aqui é um 4x4. É um gol, só tração nas quatro. Nós estamos com a lista 31 e no prep. Aqui é o dois do Claudio Castanho. Aqui, bateu o recorde lá. Quanto virou? 4x530. 4x530 em 201 metros. 2.000 cavalinhos. Usa nítro? Não. Não? Só para carregar. Só para carregar? Só para carregar tudo. Venceu o conversão, né? É biturbo. É lindo, maravilhoso. Cara, quero fazer um agradecimento muito especial também. Aqui ajuda a gente, né? A nossa Continental Service. Através do nosso amigo Múcio, que acelera essa máquina aqui, ó. O Opala está pronto? Não chupou não. Digo, quero saber. O Opala está pronto, tá? Com certeza. Então está aqui o carro do Múcio. Obrigado ao Múcio aí pela força. Valeu mesmo. Fala comigo, polegar. Cheguei. Cheguei aqui nas séries. Quando eu chego nas séries... Aqui. Então aqui o quê? É um motor AP, turbo com quanto? De pressão? Depende da condição da pista, né, Mauro? A gente... Faz em média uns 2,5 kg? Ah, 2,5 kg carrega no sinal, né? Ah, vai para 3, 4,5 kg. Dependendo da condição da pista, a gente vai pôr de pressão. Estou pronto por aí? Está quase. Tem que fazer um ajuste aqui pra ferramenta de precisão. Ah, não, ferramenta de precisão. Obrigado aí a nossa aqui, ó. A nossa série, você está vendo aí. Serviços técnicos industriais, o Magno, toda a equipe. Obrigado mesmo pela... Tudo pronto? Tudo pronto? Então vamos embora. Vamos começar! Vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais emoções aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Sai daí não, senão você perde seu lugar. Voltamos já. Na Sonha Acessórios você vai encontrar equipamento de som, equipamento de segurança Fireball, equipamento multimídia diverso, som vintage, equipamento rela, exclusividade para seu Mercedes, para seu Ford, LED para linha de mineração, linha fora de estrada. Tudo isso na SonhaAcessórios.com. Vem pra cá. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. nas redes sociais Velocidade Sem Limite BH. Segue a gente lá. É muito legal. O meu pessoal é Amaury Gonçalves Band. Me segue lá. Tem muita coisa que eu mostro lá que eu não mostro aqui. Combinado? Vamos a mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Let's go! 7.10 no carro da direita. 5, não veem bem. 4, 5. 5. 5, não veem bem. 6, não veem bem. 5, não veem. 5, não veem. Eu convido ti a dar uma garrafinha dessa aqui na sua casa. Essa aqui é a mera temperatura Eu não tenho duas não, que eu vou levar uma Hã? Não, não, só tem, você só tem? A Cisina vai derrubar, mas eu vou buscar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7.0 Agora vem! Olha o tempo! 5.5 Opa! Opa! 6.9 abre paraquedas Chama o João Kleber Entenem! Para! 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 Espalha 1 độpeiro para ser o grande campeão Da categoria 1 độpeiro, campeão Problema no carro da Cadochi ali Campeão Felipe Mendes, 8.584, tempo de pista. Campeão Felipe Mendes, 8.584, tempo de pista. Campeão Felipe Mendes, 8.584, tempo de pista. Pista da direita, buscou, amigo. Quebrou, mas ainda deu. Paraquedas aberto, chama o João Kleber. Mendes, 8.584, tempo de pista. Mendes, 8.584, tempo de pista. Mendes, 8.584, tempo de pista. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha, quero te falar da Frecar, som e acessórios automotivo, desde 1989, levando aos seus clientes qualidade, conforto e agilidade na execução dos serviços. Pioneira na instalação de trava carneiro Protecar, que é referência em segurança automotiva. O melhor engate para o seu carro você encontra na Frecar. Rebox União, com os melhores preços e segurança na hora da instalação. Para multimídias de última geração e com sistema inovador, trabalhamos com a marca Kronos, diversos tamanhos e modelos específicos, com sistema Android CarPlay. E aqui na Frecar, som e acessórios automotivos, você encontra também estética automotiva, polimento, cristalização de pintura, limpeza de bancos e muito mais. Além disso, equipamos o seu carro com insufilme de alta qualidade, alarmes de várias marcas, lâmpadas de LED com um ano de garantia e muito mais. Estamos com duas unidades, situadas com fácil acesso na Avenida Cristiano Machado, sentido centro e sentido bairro. Frecar, som e acessórios automotivo. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica completa, multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Vem com aquele cabo vassoura e pau na sua cabeça. E eu ficar como testemunha? Você é louco! Aí! Dois de bolarejo! Já fui! Tchau! O que nós já mostramos aqui no canal, esse carro já tem um vídeo de alguns anos atrás, onde a gente estava resolvendo aqui no... E aí? Dois de bolarejo! E aí? Dois de bolarejo! Transcrição e Legendas Pedro Negri